Galera, cheguei aqui agora na parte do zoológico que tem o panda. Muita gente aqui. Ele é um animal símbolo aqui da China. Parece um monstro, é gigante. Cheguei aqui na estação. Você já viu aqui a estação Shanghai Zoo. Estou a caminho do zoológico. Beleza galera, já cheguei aqui no zoológico, já passei protetor solar. Vou tirar uma foto aqui na frente do zoológico que tem dois elefantes gigantes. Chegamos. Galera, quem viaja sozinho tem que fazer amizade. Tem que falar com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Acosta alguém perto de mim, eu já pergunto. E aí, tudo bem? Está passeando, moro aqui. Conheci a galera aqui, a minha amiga. Oi! Como eu posso dizer bem-vindo à China? Quando você está para lá, depois eu treino melhor, galera. Vamos embora, vamos embora. Vamos explorar aí o zoológico. Ésta tartaruga. Galera, esse peixe aqui só tem na China Ele chama Hongkwaxiung Zhongkwaxiung 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 Esse é o peixe que tem aqui, só na China Que legal, galera Aqui temos uns répteis Bom, cheguei aqui na área dos crocodilos Acho que eles estão dormindo Olha, esse aqui acordou Nossa Olha lá, o urso, galera Se aproximando Olha aí Chegamos aqui na parte das girafas Todo mundo aqui batendo foto Olha o nenenzinho aqui He's a nose Galera, o zoológico é gigante aqui, então eu não sei exatamente que hora que vai fechar, mas esse carrinho aqui leva para qualquer lugar do zoológico até quatro e meia da tarde, então agora são três e pouco, eu já vou descambando lá para onde fica. Aqui fica o panda, que é o animal símbolo aqui da China e eu vou mostrar para vocês de perto, beleza? Então vamos lá. Aqui fica o Aqui fica o animal símbolo aqui da China e eu vou mostrar para vocês de perto, beleza? Dois mil anos depois, galera? Galera, cheguei aqui agora na parte do zoológico que tem o panda. Muita gente aqui. Ele é um animal símbolo aqui da China. Parece um monstro. Olha eles aí galera, está brincando ali embaixo das madeiras. O outro está desmaiado dormindo. Então dá uma acordadinha aí para a gente ver né? Não, não, não. Não, não. Vá. 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 Legenda por Sônia Ruberti